Ed, minha casa, achou a gente. Eu acho melhor avisar que eu tenho um lado, assim, muito... sombrio e imprevisível. Cala a boca. Eu tô te dando uma chance, fofo. Fala quando. Quando? O que? Você é? Nós somos... Nós somos Venom! Nós somos... Venom! Não. É, nós... Nós somos Venom. O que? Tem que ensaiar melhor isso. Delícia! Você só me dá comida de qualidade. Ai, eu preciso de um tempo. Sempre ouvimos que era impossível. Que estamos sozinhos no universo. Eu preciso de um abraço. Nossa função é garantir que continue em segredo. Vamos pegar ele. Ai, merda! Nós somos fugitivos. Em fuga e na merda. Isso aqui é um sonho, meu amigo. Tô falando sério? Não. Eddie, bro! Senhora Shade! Oi! Deve ter um motivo pra estarem atrás da gente. Eddie, a minha casa... Achou a gente. Eita, porra! Tem um exército chegando e não dá pra vencer. Se Venom continuar vivo, todo mundo... Tudo o que temos... Vai acabar. Não sei se a gente sobrevive dessa vez, amigão. Eddie... Chegou a hora. Fala a verdade. Você acha que consegue botar esse bicho pra correr sem matar ele? Só tem um jeito de saber. Até mais. Oinas Parki... E eu não Thomas Parki... E eu não sei... E eu não sou a minha casa? A minha casa... Eu não sou a minha casa...